Então aqui a gente vai estar abrindo o enxame esse não está na tampa acontece o nosso objetivo aqui é ver postura ou a abelha rainha quadro com bastante alimento gente isso aqui é de florada de cajueiro mais alimento e aqui gente a gente já pode dizer que tem uma abelha rainha porque tem crias aqui perculadas ovo então é só uma questão de tempo para a gente encontrar ela aqui puxar aqui mais resguado ver se ela está por aqui puxar aqui mais resguado ver se ela não ficou por ali até o momento eu não vi a abelha rainha mas tem a gente já viu a gente já viu acabei de ver ela ali bem arisca sabe ela quando ela é arisca assim é mais difícil olha só que abelha rainha bonita bastante grande ó gente peguei a abelha rainha agora vamos só marcar ela né muito útil gente essa ferramenta aqui para a gente fazer isso viu agora vou fechar aqui o enxame e a abelha rainha a gente está presa aqui dentro viu e agora a gente vai marcar ela né rainha nova rainha arisca a gente tem que ter cuidado pronto né gente agora é só marcar ela é só marcar ela ok esperar aqui só um pouco para a tinta fixar bem e aí a gente vai estar soltando ela aqui soltar ela aqui né soltar ela do lado do lado dos quadros né é sempre melhor soltar ela do lado dos quadros soltar ela do lado dos quadros olha gente a peixe da rainha saiu né entrou dentro da caixa bom gente revisão concluída tudo certo com o enxame agora é continuar acompanhando alimentando fazendo revisões pelo menos uma vez no mês para a gente iniciar os manejos pré-safo ok então era isso aí eu espero que você tenha gostado do vídeo não se esquece de se inscrever no canal curte o vídeo e até a próxima tchau